Salve, salve galerinha a todos que acompanham e assistem o canal Eu sei que tem um tempinho que eu não tenho postado mais vídeos E eu tinha comprado um golzinho, um goletinho quadradinho e fiz negócio num outro gol Então vou colocar as fotos dele aqui E o vídeo no dia que eu tava levando ele pro rapaz que eu negociei pelo outro gol Beleza galera? E tem vídeos novos aí no canal, tem novidades aí pro canal Beleza? É nóis, tamo junto, já deixa seu like Manda a câmera ali Já deixa seu likezão Compartilha, comenta E é nóis, tamo junto Valeu galerinha, segue o vídeo aí Eu e o pai só no goleta Dando aquele rolê, né pai? Vamos que vamos Goleta, véi, só alegria É isso aí galerinha Movimentadinho hoje, mas vamos que vamos É daquele jeito E aí galera? Poucos dias com o goleta Vou lá entregar ele pro cara Pegar um outro golzinho, bola E vamos que vamos galera É, vai ter dele em vlog no canal Padilha na boleia, se acredita? Aí ó, o golzinho Vamos lá entregar ele E vamos pegar o outro O outro é mais das horas É isso aí galera Só progresso Fé em Deus Fé em si mesmo Que tudo se ajeita e tudo dá certo É isso aí É isso aí Fé em si mesmo 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 Fé em si mesmo